Oi gente tudo bem com vocês links aqui novamente e seguinte, hoje a gente vai tá aqui pra fazer o início de um quadro que vai provavelmente ser bem rápido com poucos vídeos acredito eu, vai depender muito do desempenho também do menino aqui, mas eu tô na minha conta, tipo antiga, que no caso era a conta que eu usava Grubbs eu usei esse link por muito pouco tempo e depois que me zoaram eu tirei e daí eu botei links e ficou links mas o que acontece, essa conta aqui eu nunca mais joguei, né, a lot of problems, mas eu peguei diamond nessa daqui lá em 2016 essa conta e tal, primeira vez que eu peguei, e seguinte, a gente vai tentar pegar diamond de random, eu não sei quanto tempo que pode demorar essa série mas eu vou gravar bastante pra galera ver e tal que random também serve pra um treinamento, quem sabe né, não sei talvez esteja falando uma coisa que não faça muito sentido, mas pera, esqueci de uma coisa, ó, peguei tete mano, de tete na primeira partida eu sei que assim, é uma smurf, tá ligado, só que tem uma coisa, eu não gosto quando você faz smurf por si só quando você usa desculpa de que quer treinar, tá ligado porque não, não faz sentido você criar uma smurf pra treinar, não tente me convencer ao contrário, ótimo, mas eu fico mais confiante aí você vai jogar na sua conta principal, vai no campeonato, aí você vai pegar uma smurf, não, tá ligado você tem que aprender a jogar na sua conta mesmo, a galera, tipo, tudo pro player que é mais grande, que sempre tá ganhando campeonato vocês acham que eles ficam criando smurf pra, ah, treinar, tá ligado, não, isso é bobiça, tá ligado enfim, se eu não me concentrar eu não vou conseguir jogar, mesmo sendo um ouro ai vocês iam achar o que, líquido dando três estoques? eu também ia achar isso na real sai bicho pega wow excuse me nossa senhora, que lerdeza no delay do deu um delay gigantesco agora aqui, mano, calma aí eu tenho que me acostumar também, isso daqui jogar com ouro é um desafio pra mim, né, mano a galera não tem um padrão um movimento, tipo, aleatoriamente e tal faz umas coisas bem nada a ver, isso é meio esquisito e não consegui nem pegar arma, mano, que saco olha isso, mano meu deus do céu, não consigo fazer nada gente, virei um prata do nada excuse me vou gostar de surge mesmo eu botei, tipo, grobs x porque, acho grobs meio meh ai eu perguntei, vou botar o problema junto, tá ligado eu botei x da samus da sa x, que no caso é a samus do mal, digamos assim que é criado e tal, no metroid fusion eu acho que é muito bom meu deus, bicho olha isso, do nada esses caras dão um ataque aleatório, mano como é que eu já encontrei isso? eu tô, tipo, exquisito no que que eu faço ah, droga queria ter ido mais pro lado, mas deu um lagzinho ai meu, não, deu pra ir tudo que eu queria tudo que eu queria aqui ai, amigo, você vai ficar aí, velho pronto, meu deus do céu, o cara fica correndo igual um doido sem fazer nada tipo, ele fica pulando não faz sentido tá ok essa conta ali tá no level 100 ainda, mano ah, inclusive eu achei bastante músicas code, joguei, joguei bastante músicas baixei bastante músicas pra gente dar uma variada peguei uma playlist de battle host, de alguns jogos e baixei tudo, tá ligado tem muitas que eu nem conheço tipo essa tá, vamos ver se a gente consegue jogar direitinho mas eu acho meio estranho com esses, com esses caras, né mano eu conseguiria jogar normalzinho até com platina mas ouro é outro nível até porque é ouro, né é outro nível realmente vocês não acham esquisito o jeito que eles jogam lá? nossa senhora, isso pegou nossa senhora, isso pegou também nossa senhora, eu não consigo mais jogar gravando, mano tem que ver o último vídeo como é que foi, né nossa senhora, ela fuça ué tudo bom é assim que a galera de site começa, tá ligado se matando uma hora aprende nossa senhora nossa senhora look at this FPS FPS is falling oh god não dá pra fazer essas coisas é, tipo, muita coisa assim pra já muita coisa o cara tem que ir na raça mesmo esqueci de tirar os gadgets que eu não gosto de jogar com gadgets com gadgets ah, ficou ali pro outro lado aí, né oh, não cancelou minha ZIG aí, filho da mãe eu tava falando da galera que queria conteúdo pra o que é conteúdo? aquele Smurf pra ficar treinando, né eu acho bem, bem nada a ver e tem, claro, aqueles que sempre ficam criando Smurf pra ganhar elo, tipo, de bobiça só pra ter dois deles no ranking e também tem aqueles que queriam pra fazer elo job com eles mesmos na conta, né o que é totalmente inaceitável mas fazer o que? e também era gente que queria conteúdo a gente já foi levantado essa questão no no Reddit do Brawlhalla que tem bastante gente lá e também no grupo do Brawlhalla Brasil a gente já falou sobre isso há um bom tempo tipo, eu levantei essa questão de novo trazendo uma opinião do Baltazar sobre isso também ui nossa Ziana trolled e mano, eu acho que é pra conteúdo legal tá ligado? tipo, quando você faz live tipo do Diamond até o Diamante fazendo alguma coisa que a galera pede e tal isso é tipo a crescer o Brawlhalla, tá ligado? a galera a galera que não conhece direito o Brawlhalla fala meu Deus aquele cara vai jogar tipo de Randall ou com uma cuinagem de 2 de Speed até o Diamante, mano tipo o cara mal conhece a comunidade e acaba que chama a atenção, tá ligado? isso é legal isso é positivo pra comunidade mas é claro que vai acontecer de tal pessoa que perder Elo tipo, facilmente e tal não contra mim porque eu sou um sou uma uma caca jogando contra contra gente de Elo menor, né? mas, enfim aí o cara pega e olha mas, o que que tá acontecendo? o Link tem um vídeo jogando contra o Fiend contra o Troll tá aí no card, tá? caso você não tenha visto tá perdendo tá sofrendo é, cara se bem que aqueles vídeos lá eram offline, né? eu gravei o replay tem essa também, né? porque se vocês forem ver vídeo de 2.300 eu nunca gravei vídeo pegando 2.300 porque não dá, tá ligado? é muito intenso pra eu jogar gravando enfim ah, eu tenho a God Forge dela ah, que maravilha eu nem mostrei o nível pra vocês, né? depois dessa partida eu mostro com os Legends que eu mais jogava antigamente vocês vão ter muitas surpresas mas vão ter talvez uma outra casma casma eu tentando fazer coisa que eu faço no diamante, tá ligado? tá, isso daqui provavelmente não vai funcionar tá ligado? tá ligado? eita cadê o meu minha inversão do ataque, bicho? nossa senhora deu rollback não sabe o que é rollback é quando mostra que acerta mas não acerta, tá? por que que todo mundo pula depois de um ataque que erra um ataque? vocês podem parar pra ver tipo, é só um carinha vir com um side gear doido porque o inimigo normalmente pula tá ligado? isso acontece em bastante níveis às vezes até eu faço isso mas é um erro no elo mais alto como você, tipo como é que fala não é eu ia falar desmistificar mas não tem nada a ver é você variar tá ligado? oita ele tá morto esquece infelizmente eu não tenho todos os lanes né pra jogar e tal mas fazer o que? bosta ih, ele se matou primeiro 3 de toque agora eu vou tirar os gadgets porque gadgets só atrapalham mano tem uma pessoa no meu clã que é eu no caso somente mapa de torneio não vou deixar os mapas normais cadê? banir gadgets aqui e banir mapa eu vou banir Crystal Temple Demon Island e my my dominal banir aquele Small Grid Hall Small Moth Small Nigma esse daqui mapa chato Jesus mano ai pera deixa eu mostrar aqui pra vocês né não deu tempo desculpa olha Vokov eu vou falar só tem Vokov se pode sair eu não sei mas vamos ver vamos ver o que rola eu tava treinando de Vokov tipo com as armas dele na verdade né concentrado master aqui pegando contra o Zoro barra platina que com certeza tem uns aqui que já foram platina e acabaram de cair que ridícula isso acontece tem elo alto mano esse down é zoado demais cadê o meu cadê o meu taunt ah tá aqui ó eu tinha esse taunt como treinar sai jogando contra a galerinha nossa 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 eu pensei o que que eu posso fazer ali pra punir aquele dodinho mas eu não sei realmente nossa nice que sim droga ih morreu agilizei que merda nossa super concentrado agora Nossa senhora se supega em menino Menino do céu Que dor Olha ele voltou ainda Morri Vem aqui, vem aqui Tá, botei É triste quando acontece isso, mas tudo bem Ele desconectou ainda Vou mostrar pra vocês o nível dos meus legends Legends que eu não tenho, obviamente Thor tava na Free Week Minha prima provavelmente jogou com ele Aqui, ó, Bulbler 33 Eu jogava muito de Bulbler Tanto é que eu tenho a corzinha preta Cassidy Eu era main Cassidy, né Eu era muito main Cassidy Eu era tipo vários main Cassidy Jogava pra caramba com ela Órion Vrax Eu já fui mais Vrax enquanto eu tava nessa conta Tanto é que eu tenho a White Que eu usava ali nessa cor Nash não Queen Eye não Hattori também não O Sorolland foi meu primeiro main Por isso que eu tenho um elo 35 com ele Teth eu não jogava de Teth nessa época Comecei a jogar de Teth só na minha outra conta Ada eu também jogava de Ada Aí Lucen Val e Shang Esses aqui, tipo não Jala eu já fui main Jala Ela foi pela que eu peguei meu primeiro Diamond Então por isso que ela tá no nível tão alto Eu tenho cor preta porque ela é muito legal Eu acho que é isso Ah, tem esse menino aqui também, né O... Olha, tem até... É gol de forte de dentro Ah, que ele tá nível 40, né Um dos mais altos junto com a menina Cassidy E o restante, né Tudo nível baixo Porque foi Legend Saindo novo e eu nunca mais joguei Brawlhalla Nessa conta no caso Mas bora lá Gente, ah tá, eu já achei que não tava gravando Meu Deus Ah, o Gnash Ih, bora dar muita signa Tá, e Spoolox SamasBR Que... Esses Nicks Um esquisito Ah, não vou falar Porque o meu também não é incrível, né Grau BCX É ok Opa Oh, filho Tá, eu já entendi É... Aparentemente Como que ele quer jogar de... De... De Brast Oh, droga Oh, pula, bicho Nossa, delay, mano Que ódio Muito triste Imagina o que acontece isso em campeonato, mano É pra chorar Nossa, 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 nossa Achei que eu fosse morrer porque... Porque... Porque eu não sei Achei só Rau É esse o barulho do Gnash Rau Oh, mano Ele vai dar neutral sig? Uma hora ou outra ele vai Falei Essa galera que tem um elo mais baixo Eles se rendem muito Ao usar esse tipo de coisa Que parece muito útil, tá ligado? Tipo, neutral sig do... De machado dele, tá ligado? Nossa, se é certo É isso, faz estrago em qualquer um Tá ligado? Independente da vida Dá um... Um estrago Que nem eu acabei de falar Só que tipo Eles usam Nas opções mais óbvias Tá ligado? Esse é um erro muito grande De quem é... Ouro Ué? Tudo bem, amigo? Do nada ele deu um backdash E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto